... que picou a mula, vazou, sumiu, está dando xilique do esconderijo dele, porque não quer enfrentar a vida real. Na vida real, essa que o consórcio tenta esconder, é uma nota rápida, um parênteses. Estas manifestações demoraram muito a aparecer na chamada grande imprensa, tanto na Europa quanto no Canadá. São manifestações vultosas, numerosas, e simplesmente o modus operandi atual desse período reacionário que nós estamos vivendo é esconder povo, esconder gente, e para não parecer populismo, esconder vontade da sociedade e da maioria. Nós vimos isso acontecer aqui no Brasil, nós vimos manifestações gigantescas no Brasil, não sendo não ganhando manchetes, na outrora grande imprensa, então eles apostam, um personagem como Justin Trudeau, aposta nisso. Ele está apoiado pelo lobby, eles estão achando que a Big Tech vai resolver todos os problemas de acusar todo mundo de fake news e que vão impor, vão impor um controle sanitário, ditatorial, totalitário, no grito, ou nem no grito, na fala mansa.